Guardar sua maquiagem em necessaire deve ser sua última opção. Gente, quantas vezes as pessoas guardam em necessaire e acabam não se maquiando todos os dias? Você tem uma rotina de autocuidado? Tem algo assim bem organizadinho pra que você possa pegar fácil a sua maquiagem? O ideal é que você tenha isso aqui, ó. Seja numa gaveta de um móvel específico para maquiagem, ou num lugarzinho, seja perto de um espelho. Pra quê? Pra que fique fácil justamente de você chegar, tenho esse lugar pra me maquiar, tenho todas as maquiagens organizadas, categorizadas, consigo ver tudo, porque os organizadores são transparentes. E com isso, eu trago essa rotina de autocuidado pro meu dia de novo. Talvez você esteja se maquiando um pouco, ou se deixando um pouco bonita todos os dias, porque, ó, tá tudo socado dentro de uma necessaire. Aqui vai ficar tudo embolado, tudo socado. Você já viu quando fica uma base que mistura com o batom, fica tudo melecado, aí vaza, suja sua necessaire, né? Fica tudo uma cagada só. Se você tiver que usar uma necessaire, minha dica pra você, use uma necessaire transparente e outra, só pro que você precisa levar dentro da bolsa, às vezes pra se maquiar no carro. Eu, por exemplo, gosto de ter uma necessairezinha que eu levo para o carro com a minha maquiagem, porque às vezes eu tô ali, ó, no espelho mesmo eu me maquiando. Agora, dentro de casa, que você tenha tudo organizado, de preferência numa gaveta. E pra isso, esses organizadores, que são modulares, pequenininhos, de vários tamanhos, você consegue encaixar e criar categorias. Então, aqui eu tenho pincéis, batons, lápis, tudo quanto é coisa de pó e base. Aqui são só paletas, sabe? Como é que eu consigo fazer isso? Dentro de uma gaveta, com organizadores. Então, por exemplo, se você tem pouco espaço, olha só o que é legal que você pode organizar também utilizando o espaço vertical da sua gaveta. Ainda dá pra ver embaixo, ó, porque é tudo transparente. Esses organizadores aqui são ali em caixa da Plasut, e aqui na descrição eu te explico onde encontrar aí na tua cidade. E aí, você acha que se você tiver suas maquiagens mais organizadas, você ia passar a se maquiar todos os dias, pelo menos um pouquinho? Então, eu te desafio agora a ter tudo organizado e me dizer, Priscila, eu consegui. Eu agora fico linda todos os dias em casa.